Produtores rurais da comunidade São Roque do Chupim, em conjunto com representantes da Polícia Federal, Prefeitura Municipal de Pato Branco e IAT, se reuniram em uma importante reunião na noite desta terça-feira para discutir estratégias de tráfego seguro de maquinários agrícolas nas rodovias. A reunião contou com a participação de mais de 30 produtores rurais. Essa reunião teve o objetivo de conscientizar os agricultores que o maquinário agrícola não pode ser andado na BR. Nunca pode, agora com a vinda da PRF dificultou mais, porque sempre dava aquelas escapadinhas. Então nós estamos aqui para reivindicar uma estrada ao lado da BR, denominada Estrada do Alimento. A partir dessa estrada é que se desenvolve todo o campo. O deslocamento das máquinas agrícolas do sul do município de Pato Branco ao norte do município, eles precisam passar pela BR. E como em Pato Branco nós não temos nenhum caminhão, plataforma para transportar colheitadeiras, elas têm que ir rodando. E daí com essa estrada vai viabilizar o deslocamento das colheideiras. O produtor rural Silvio Assi esteve presente na reunião e expressou sua opinião sobre a importância da construção de uma estrada paralela para facilitar a dinâmica de trabalho dos produtores ao transitarem com as máquinas. Essa paralela que nós estamos buscando seria de extrema importância para que o produtor pudesse se deslocar para fazer suas colhetas, fazer suas lavouras que ficam mais distantes da sede. Então por isso que nós estamos pleiteando junto ao município, que faça essa estrada paralela. Nós não queremos asfalto, nós não queremos cascalho, nós só queremos que seja aberta essa estrada para que o produtor possa trabalhar. Gerson Camphorst, agente da Polícia Rodoviária Federal, esclarece as razões pelas quais o uso de máquinas agrícolas pesadas não é permitido nas rodovias. Existe uma regulamentação contra o tamanho das máquinas, que seriam em máquinas agrícolas, a gente tem um tamanho de 2,80 de largura por 4,40 de altura e 15 metros de comprimento. As máquinas que se enquadram acima desse tamanho, elas podem ser apenas transportadas por outros veículos e não transitar na via. Mas mesmo as máquinas que podem transitar na rodovia, elas têm algumas regras que têm que seguir. Alguns equipamentos obrigatórios, como por exemplo, retrovisores, sistema de iluminação, como os demais veículos. Mas daí cada máquina vai ter sua especificidade. A colheitadeira, por exemplo, excede essa medida estabelecida por lei. Portanto, é proibido o deslocamento dela em rodovias. Neste caso, é necessário que a máquina seja transportada por veículos especializados. É assim queNE 2018 Ma regardless E aí E aí Obrigado.